Saúde usa a tenda da Covid como unidade de retaguarda. Em 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19, a Secretaria da Saúde implementou um ambulatório conhecido como Tenda, para atender com exclusividade as pessoas com síndrome gripal. Localizada junto ao Centro Municipal de Saúde, em setembro de 2021, a tenda foi reestruturada e passou a atender como uma unidade de retaguarda para o Hospital São Miguel. E para as unidades de saúde. Com clínico geral e pediatra, a unidade realizou 18.375 atendimentos em 2022. O objetivo da tenda é realizar atendimentos emergenciais, que não podem ser realizados com a mesma agilidade nas unidades de saúde, mas que também não necessitam da urgência do hospital.